O engasgo de uma bebê de apenas quatro meses assustou os pais da menina que, desesperados, correram para uma unidade da base comunitária da PM. Um militar de plantão foi pontual na manobra de reabilitação das vias aéreas de Maria Alice, que expeliu o líquido, alimento ou objeto que tomou o caminho errado durante a deglutição, que é o ato de engolir. Saiba que o engasgo é considerado uma emergência grave e pode levar a pessoa à asfixia ou deixá-la inconsciente por algum tempo. Nesse caso, a Maria Alice foi salva por alguém preparado para agir rapidamente. O caso foi registrado nesta base comunitária da Polícia Militar no bairro Jardim Pérola. Uma criança de apenas quatro meses de vida estava sufocando. Desesperados, os pais da menina entregaram a criança sem respirar para o militar de plantão. A manobra de salvamento durou cerca de cinco minutos. Iniciamos as manobras para desengasgar a criança durante aproximadamente cinco minutos, fazendo manobras ininterruptas, até que a gente conseguiu fazer que a criança voltasse a respirar, ouvissemos o choro da criança, consequentemente voltando a respirar e trazendo a vida novamente desse bebê de quatro meses apenas. Depois de a criança ter sido salva, a família foi orientada a levar a pequena ao hospital aqui de Governador Valadares. E lá na unidade, a equipe que atendeu Maria Alice disse que se os pais não tivessem parado, a situação poderia ter sido pior. O militar repassa uma valiosa orientação. A gente orienta a família, os pais, todas as pessoas que têm contato com crianças pequenas, bebês, que procuram ter esse tipo de conhecimento para evitar, para salvar a vida da criança numa situação dessa que vem a ocorrer. A técnica de salvamento é bem simples, como mostra o sargento. Basta você pegar a criança, como ela é uma criança pequena e leve, dá para você fazer com a mão assim. Caso seja a criança maior, você pode apoiar no joelho. Você pega a criança, abre com as mãos e faz cinco movimentos com a criança cabeça para baixo, cinco movimentos nas costas. Caso a criança não volte, você vira a criança novamente, abaixa ela e faz com dois dedos em cima aqui na divisa do seio dela, né? E aperte cinco vezes também. Se não voltar, você vai fazendo esse procedimento, revezando várias vezes até a criança voltar. E nesse tempo você pede algum familiar para fazer o contato com o serviço de emergência para dar o apoio, para levar a criança para o hospital mais próximo. A família que passou pelo tremendo susto foi com a bebê Maria Alice, agradecer a ajuda e apresentar a pequena com a saúde reestabelecida. Agora eu estou muito tranquilo. Na hora do desespero, fiquei com a cabeça meio bagunçada, mas a gente indo para o hospital, lembramos da base móvel que tem aqui no Jardim Pérola, vimos aqui e o sargento Almeida prestou um ótimo serviço aqui para a gente. Agora eu estou muito tranquilo. Graças a Deus, né? Porque senão, às vezes, não daria tempo de chegar lá no hospital. Aí ele deu o primeiro socorro para ela. A base comunitária da PM, instalada na Avenida Engenheiro Humberto Tavares, todos os dias, atende das duas da tarde às onze e meia da noite. Além de combater os crimes, a base tem o objetivo de trazer a sensação de segurança e mais uma, salvar o bem mais precioso, que é a vida. A satisfação para a gente, né, como militar, é enorme, não há preço, não há dinheiro que pague você salvar a vida de criança, poder salvar a vida de criança e ver a felicidade e a gratidão no rosto da família. Não há dinheiro que pague você salvar a vida de criança e ver a vida de criança.